Mas nós temos que frisar e destacar que enquanto o pai procurava a solução para o problema do garoto, enquanto o garoto precisava de uma libertação, enquanto o garoto precisava ser liberto, enquanto a vida espiritual daquele garoto precisava ser destravada, enquanto isso, em vez dos discípulos estarem pregando o evangelho, em vez dos discípulos estarem expulsando os demônios, eles estavam competindo. Alguém sofrendo e eles estavam competindo. Alguém sendo atirado no fogo, na água, em tormentos violentamente agressivos, possuído por um espírito das trevas, os discípulos estavam competindo. Nos dias de hoje não tem sido muito diferente. Enquanto tem muitas vidas precisando de uma palavra, tem discípulos competindo. Quem emprega mais, quem emprega melhor, quem canta melhor, se não é consagrado, compete. Se não é reconhecido, compete. Se não tem oportunidade, compete. Enquanto isso, tem vidas caídas do mundo lá fora, na escravizão do pecado, na escravizão dos vícios, no mundo pecaminoso, enquanto tem muita gente competindo dentro da igreja, do lado de fora tem gente precisando de uma palavra, sofrendo, sendo escravizado, atormentado diariamente por espíritos malignos. Mas eu tenho uma boa palavra da parte de Deus para o meu, para o teu, para o nosso coração nesta noite. Jesus chegou, o povo da Bíblia chegou, e quando a presença dele chega, não existe grandão, o único grandão é ele. Jesus chegou, o povo da Bíblia chegou, e quando a presença dele chega, não existe grandão, o único grandão é ele.